Agora o melhor do internacional com é você Solta a pegada no cachorrão Vai, vai, vai Vai, cachorrão Eu digo assim I'll wear that slow, I'll wear my own You'll give me a chew You'll beat my throat, you'll win my leg We need to lose you Palavra do cachorrão do bue Aí canta É pra se apaixonar, menino Show! Só perdi pra Maconjack Alô, doutor Dalvo Neto, dona Bianca de Fortaleza Agora vou traduzir Você me deixou Tô aqui sofrendo Sofrendo demais Você aí E eu aqui Não aguento mais O negócio é esse, menino Português e internacional junto e misturado O nome dele é Cachorrão do bue O pipoco do Brasil Isso é cachorrão do bue A galera misturando tudo Tchô! Aos internacional e gente Música 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 Música